TITANFALL 2 do complexo marado onde a gente estava e estávamos a ser atacados por uma série de robôs e tudo mais. Ora, eu vim tentar gravar o episódio seguinte e o computador cresceu-me duas vezes, o jogo cresceu-me duas vezes pelo que sinceramente depois avancei e olha, acho que já passámos a dome não faço ideia, portanto eu peço-vos desculpa não há forma de voltar atrás por isso, malta, vamos continuar é onde estivermos e desde já pessoal, obrigado pelo apoio nestes dois três últimos dias nestas últimas lives tem sido absolutamente espetacular e já agora, malta em relação ao live de ontem, 6 horas e o que é que acontece? está bloqueada em todos os países à conta de porras de músicas que passaram durante o jogo da NBA eu aumentei o nível do jogo uma bequinha para se ouvir um bocado melhor e vocês disseram para aumentar uma beca, mas a culpa é inteiramente minha porque dentro do menu do jogo temos duas opções duas opções para retirar a música do próprio jogo, dos menus e eu não o fiz pelo que levámos um copyright de três músicas, uma delas do Jay-Z e o vídeo está bloqueado em todos os países o que é que acontece? eu agora vou ter que, e já arrancamos deixamos só falar nisto rapidamente agora vou ter que deixar aí um dia destes à noite a live a bombar porque eu consigo vê-la se vocês forem tentar ver neste momento não dá porque eu pus em private porque estava bloqueado em todos os países então eu vou tentar deixar a live a bombar a noite inteira, fazer uma captura de ecrã entretanto, gravá-la como é óbvio e editar as partes que têm a música e voltar a fazer upload por isso, quando isso acontecer eu digo-vos desde já, muito obrigado a todos pelo apoio nessa live de ontem malta, vamos então continuar vamos lá ver onde é que estamos pronto, cá está já passámos a parte de down até estou uma beca perdida sinceramente eu tenho sido forçado a escutal o todo considero o super kill ok, pronto malta olha, estamos aqui e é de aqui que nós temos que continuar não há nada a fazer bora lá ver o que é que isto vai dar vamos ter que ir para ali para cima não é? aí vá, bora bom, já no jogo está a tanto falar uns dias vamos lá ver como é que isto vai ocorrer vamos ter que ir por aqui acima wow o que é que estás aqui a fazer, maluco? god damn isto não vai partir, pois não? olha, olha, olha desce ora, se calhar agora vamos ter que ir para ali para aquele lado? será? bem, que a grande labirinto para aqui está já, bora agarra-te aí uou, 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 uou uou, uou, uou bora lá ver o que é que este rapaz nos vai dizer deixa lá ver o Ghost Runner Ghost Runner conta aí a gente como é que é ah, então é para aí está certo, então então vá ui, acho que foi muito ah, calma, calma, calma me acende ok, então o nosso amigo está livre estes rapazes normalmente não nos chateiam muito estão aqui só a trabalhar e agora para aqui só pode ou é para cima só, eu não sei se é para aqui se é para ali será que é para este lado ou é para o outro uou, 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 uou fuck, 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 fuck oh my God então como é que a gente caiu lá para baixo se calhar não podemos ficar aqui pendurados tanto tempo, né bom, siga bora lá ver vamos tentar andar mais rápido ui, agora caímos ah, fuck conseguimos bem a primeira vez agora estamos a cair alright, alright ui íamos malhando outra vez só posso dar um burst cada vez atão, meu atão, atão bem chegado, Weasel estás dedá-bué estás dedá-bué isso, agarra-te agora acredito que a gente vá conseguir fica a carregar salta não caias, meu for fuck's sake come on para aqui e agora pelo braço acima não acredito eu acho que é ali por cima isto aí é tudo a mexer-se bora bora bora, e agora ok aí, não era assim tão difícil pois não, pessoal acho que não era assim tão difícil siga lá por aqui BT, onde é que está o BT? eu vi aqui uma cena do BT onde é que ele está? bem, tranquilo BT está aqui em baixo está aqui em baixo está bem, até já eu sei olha, olha, olha e eu detesto estas aranhas malta detesto estas aranhas não venhas argumentar de estar aqui para perto de mim cabra, merdozó ela da pizza olha, olha, olha calma oh my God não me vais matar não me vais matar não me mandem mais aranhas vai-te embora oi oi foi nesse calma, calma calma, calma calma, calma uns mais ok preciso acabar com elas mais perto vai, vai acabar ali ok já passámos para outra arma onde é que está aqui o companheiro ok, nice sei que estás aqui atrás, maluca parece então, não estava aqui um gajo BT, está ali em baixo, meu é vamos ver-se bom rápido daquelas orbes é que são lixadas oi? percebeu aqui uma bom malta, espero que estejam a divertir peço desculpa ali a cegada dá bocado faz parte oh my God a sério peraí peraí vai lá aqui por cima com o que parece que é isso estamos aqui por cima estava a ver a informação do BT onde é que ele está está ali à frente olha 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 mas como é que eu vou está ali olha a sério vou ter que saltar por estes braços claro ok siga ui ok deu fiz o BT já anda ali de volta de cegada com o pessoal scanning terrain ok vamos ter que usar estas plataformas para para o nosso efeito ok bem jogado BT como é que é? e é só bichos maléficos aqui ah pois podes ter a certeza que sim podes ter a certeza que embarque meu podes ter a certeza que embarque porque o soldado que eu tinha é do nosso BT bora 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 peraí vamos mudar de loadout vamos para o town ou expedition machine gun exatamente parece melhor como é que é? vamos 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 tancando estes bichos malucos ok detecte um exit beyond this dome cheque a sua HUD ok ok onde é que estás? oi temos o rabo é? ui o que é que se passa aqui? ui orbes orbes olha 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 bem jogado calma 24 metros onde é que estás a saída? vamos 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 mudar de loadout peraí mas posso cortes incendiary trap calma este loadout não é vamos vamos isto é melhor para corpo não é não é não é bem jogado siga alerta detecting hole damage ok bem onde é que está a saída desta porra? desta porra? aqui? agora excessivo damage warning come on come on you bastard de novo se for ao de novo não um e eu c siga j então é que não jogava isto meu eu que é que uma xing grande é ó para ele tava ali uma carga precisamos daquilo 25 metros Vamos tentar terminar esta missão So far so good Ainda não crashou Espero que não volte a acontecer Mas sinceramente Vai já de vela Vai já de vela Tite unlocked Acabou Energia aqui Siga Carrega Não há mais chegada Brutal Vamos ver que tipo de chegada Que ainda temos por aqui Quem és tu? O que é que se passa? Siga Mais um titan à frente Não era um titan Era só Ainda que houve um maluco espírculo Estava a atacar na dome Estava a levar pelas costas Salve seja Oh my god Energia ali em baixo Boa Ok Um tirambass Olha aí Pode descair Oh my god Oh my god Ah fuck Ok 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 Vamos mudar de loadout Talvez para o build Vamos experimentar O que é 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 por aqui, ui já fomos, ui já fomos hahaha vamos ter aqui cegada com esta amiga Ash, não vai ser nada fácil, vamos lá ver que tipo, ui esta cena, bom deixa-me ir apanhar energia vamos ficar aqui perto, é tramado-me, bora bora bora, bora bora, bora bora, 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 bora basically aqui, ok, persiga Foi bem, foi bem, vai, 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 acaba com ele, calma, uou, 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 bem, yes, bem jogado, acaba com ele, aí, a grande arcai de cima, enemy tight end down, vai buscar, escape the test facility with the BT, vamos embora, conseguimos, conseguimos, siga. Vamos passar, espera, o expedition, vamos, vamos pelo tunnel, siga, feito, oh my god, será, o que é que ainda vamos ter por aqui, siga, 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 este jogo está absolutamente incrível, espetacular mesmo, vamos a isto então, sem batalhos, conseguimos, Aquele loadout correu bem contra a Ashe, muito, muito fixe, eu não sei se tínhamos esquecido do BT ir lá buscar alguma cena, mas eu quis, foi dar o fuck out, ele não me deu mais informação nenhuma, E foi espetacular, quando levantámos voo e disparámos de cima para baixo, foi lindo, epá, e peço-vos desculpa ali a cegada de co-pilot, tentar fazer aquele salto e aquela cena toda, já não chegava há algum tempo, oh my god, cooper's lock book, our journey through the IMC dynamic testing facility Was supposed to be a shortcut to some difficult terrain, but it wasn't a very good one, no more shortcuts, ok, space, let's, ok, então, vamos para uma nova missão, malta, e eu, antes de arrancar, vou dar por terminado, estamos aqui em, effect and cause, ok, estamos novamente separados, vamos falar com ele, it's too quiet, exatamente, parece, yeah, 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 assim é a nossa, X, let's skip a, ai, ok, yes, Bom, malta, vou dar por terminado o vídeo, espero que tenham gostado, amanhã, então, às 4 da tarde, continuamos com Titanfall 2, aqui com esta missão, que eu agora, por acaso, não recordo o nome, mas pronto, espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o vosso like e o comentário, é sempre muito importante para eu saber quem é que está desse like, se por acaso estás a ver este vídeo pela primeira vez e gostaste, então, subscreve o canal, ao fazê-lo, não se esqueçam nunca de ativar o sino para receberem as notificações, visto que aqui o YouTube anda um motherfucker para dar as notificações dos novos vídeos a novos subscritores e aos subscritores recorrentes, por isso, pessoal, marcamos, então, presença amanhã para Titanfall 2, às 4 da tarde, continuar aqui a nossa aventura, o nosso regresso aos vídeos, aos quais já tinha imensas saudades, meus amigos, eu sou o Weasel, vou-me despedir, então, com um grande abraço, desejando-vos a todos, um excelente resto de dia e, como sempre, agradecendo o tempo que dispenderam para assistir este vídeo, fiquem bem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho